Essa escadeira de Soromé, me coloca aqui, essa escadeira Não, deixa a mamãe segurar essa Quando chega na argila ela para, ali ela morre Olha o passeio maravilhoso Que elas primeiro, que elas primeiro Que elas primeiro chegou, elas primeiro Eita Ali o dia, segundo lugar Eita Bom dia Oi Rita Oi Nilma Bom dia Oi Nilma Nilma Tchau Seja bem-vindo Viva 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 Beleza É Tchau É É Tchau 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 Bom dia, Alexandre. 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 Bom dia,même. Bom dia, Hungary. Bom dia, acadoare. Bom dia, Alguns. O que é que é que é que é? O que é que é que é? O que é 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 Em primeiro lugar, a Deus, o Espírito Santo, os ângulos, o Santo e o Céu, por essa oportunidade que vocês são presentes. Presentes, nós somos presentes. Nós somos presentes de Deus. Deus é maravilhoso, Deus é bom demais. Sabe, a gente está aqui reunido e que Deus, que deu essa oportunidade para nós, né? É muito importante. E eu estou muito feliz com cada um, com cada um, com Deus, com Nossa Senhora, com o Espírito Santo, derrama uma chuva de peixe. Então, muito obrigada! Muito obrigada, mas muito, mas muito, mas muito. E eu falo muito obrigada a vocês! Amém! O Espírito Santo, se não for ele, pensaremos aqui, né? E primeiramente a presença de cada um de vocês. Porque, igual eu falei para Nazaré, sua família é minha família. O Céu está em festa. Se eu sei que a mamãe é mais o papai, que a Raimunda mais o José, está feliz. Hoje a gente está aqui reunido. Está todo mundo aqui reunido. Ele está muito contente, gente. E muito obrigado pela presença de todos. Vocês moram no nosso coração. Nós somos humildes, somos simples, mas temos um grande coração. Muito obrigada a todos. A minha, que é uma família muito querida. Uma família muito bonita e tem um histórico muito grande. Dentro da cidade de um país. Vocês que é minha, os parentes. Vou falar para vocês a verdade. Tem um amigo meu só aqui, da Fatonda, que é o Juvá, o Geraldo e o Marcelo, que é nós três que tomamos pingo e fala. Agora, muito obrigado pela intenção de jogar uma coisa com o meu, querido. E a cada um de vocês que estão aqui, a Tia Rosa, muito obrigada pela presença. A senhora está arrastando. Esse encontro aqui vem por vocês. A Tia Rosa, a Tia Pia, graças a Deus, nós temos que olhar para essas pessoas. A Tia Lomé, de Brasília, mas a família, viu, gente? E a Tia Elza, também. Ó, eu pulei. Esse tenor. Tenor e a Tia Elza. Esses tios. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda. Sua graça e te abençoe e te abençoe e te abençoe e te abençoe. Amém. 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 Que o Senhor te abençoe e te abençoe. Que o Senhor te abençoo e te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te levar. Amém 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 Omega Só tenho que agradecer a vocês, por expor esse encontro com essa família maravilhosa. Nossa, eu fico tão honrada de ser tia de vocês. Nossa, que somos honrados. Que alegria estar aqui com vocês. Cada um mora aqui dentro do meu coração. Estou feliz de ver vocês todos aqui. Agradecer a pouco, nos louvar muito ao Senhor. Muito obrigada, Jesus. Pela saúde, pela paz, pela alegria por todos que estão aqui. Muito obrigada, irmão. Ah, Jubal. Nossa, peça ao nosso Senhor Jesus Cristo aquilo que ele disse. Amai-nos uns aos outros como eu os amei. Amém. Muito amor, muita paz, saúde para toda a família. Amo muito vocês. Amém. 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 Amém.